O que é o livro que é a história? Uma narrativa muito sólida e cativante, ele na verdade, além de contar a história em si, do circo, pelo fogo, uma tragédia terrível e tal, ele também dá pinceladas na história do Brasil na época. Em 1961, Jango tinha acabado de tomar posse, na verdade ainda estava aquele período de parlamentarismo, ele nem tinha tomado posse como presidente absoluto, sem o parlamentarismo. Então ele traz um pouco disso também e é surpreendente porque personagens que estão aí hoje tiveram um papel super importante na época. O Ivo Pitangui, o médico cirurgião plástica, que na época teve um papel importante no tratamento das pessoas que ficaram feridas, fazendo enxertos de pele e tudo mais, em grande parte ele acabou, ele já era importante, ele era reconhecido já, tinha trinta e tantos anos, pelos médicos, pelos seus pais e tal, mas não era um nome nacional como veio a ser depois. E em grande parte, todo esse sucesso que ele teve depois, em grande parte foi pelo papel relevante que ele teve na época. Então é uma história que eu achei incrível.